Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo de rotina de banho premium Esse daqui é meu estado há tipo uma semana atrás Vejam Eu peguei um estrado muito forte E eu fiquei acabada assim O pior estado do ser humano, juro por Deus Esse estado que vocês viram aí É literalmente eu com o cabelo sujo há tipo quatro dias Com a cara toda Eu tava literalmente com o rosto, o olho queimado Porque tem aquela reação no corpo quando você tá respirado, tá ligado? Vai produzindo lágrima e aí vai caindo assim, sabe? Então tava acontecendo muito isso Simplesmente lágrima queimou Enfim, tava um terror Que é o resultado final do banho premium Um dia de cuidado que eu tive comigo Comparado com outras blogueiras Com outras pessoas Meu banho premium não é uma coisa tão cheia de produto Cheia de etapas, sabe? E eu quero passar meio que essa mensagem pra vocês também Pessoal que me assiste, que não tem tantos produtos Tantos recursos pra fazer várias etapas de um banho Ou de um dia de cuidado Gente, isso não impede vocês de cuidar de vocês mesmos O importante é vocês passarem um tempo Fazendo coisas que vão ser boas pra vocês E não você ter tal produto, ter tal coisa O ponto de você ter um dia Aonde você pega E tipo, concentra seu tempo Em fazer coisas pra você O ponto disso é que você aprende A gostar da sua própria companhia A gostar das coisas que você faz E esse é tipo um dos maiores passos Pra você começar a se amar Aceitar o jeito que você é, se amar, enfim É muito clichê tudo isso Sim, é muito clichê Mas amor próprio é tudo Então tipo, você pode achar que Ai, eu não preciso me amar mesmo Não preciso cuidar de mim Tá tudo certo e tal Não, não tá tudo certo Tá bom? Na sua vida O gosto péssimo que você tem pra homem Homem que só vai te tratar igual merda Porque você não se ama Você aceitar situações de amizades suas Que dizem ser suas amigas Mas fazem um monte de merda por trás de você E você sabe disso Você só não quer aceitar É porque você não se ama Aceitar situações que te prejudicam Que te fazem mal E você não reagir Você não perceber que aquilo Tá te fazendo mal E mudar, entendeu? Exigir colocar limites Pra relações humanas Pra com a forma que as pessoas tratam você E tal Situações que você se submete Pessoal, isso é amor próprio Literalmente Você precisa se amar Pra você conseguir Não se sujeitar a situações como essa Enfim, eu não falo só também De outras pessoas O externo e o interno Também reflete muito isso Essa situação de Falas de amor próprio Então, por exemplo Se você é uma pessoa Que você sai todo final de semana Pra beber Usar droga Aí você chega em casa Muito bêbada Você não tira a sua maquiagem Você não tira a roupa que você saiu Você não toma um banho Pra tirar aquela coisa, sabe? Do ambiente que você tava Vai pra lugares Ambientes horríveis Ambientes hostis Gente, isso não é amor próprio, tá? Você sair é normal Eu saio muito Eu bebo também Não é todo final de semana Agora Era todo final de semana Tá bom? E eu ia pra lugares horríveis Eu ia pro centro de São Paulo Vale do Angabaú Tava lá Bebendo cerveja Aqueles barzinhos Imundos Com as minhas amigas Gente Eu não acho O cúmulo Você ir pra lá, tá? Se você vai Tudo bem Tenho várias amigas Que vão pra lá Se eu quisesse Me der vontade De ir um dia Tipo Um mês, sabe? Uma exceção assim Eu vou Mas assim Eu ia todo Final de semana E às vezes Dia de semana Pra lá Foi uma situação Que eu tava me sujeitando Porque eu tava Tão infeliz Comigo mesma Tão infeliz Com a minha vida Que tipo Mano, ok Vamos lá Vamos acabar lá Entendeu? Tá num lugar Onde tem várias pessoas Que tão na mesma situação Que eu, sabe? Enfim Gente, isso não é legal Isso não é bom Pode parecer muito besta Mas não é É uma coisa que vai te afundar Conforme o tempo Uma coisa que acaba com você Acaba com a sua estima De uma forma muito disfarçada Segundo ponto Do banho premium Em 2021 2022 Na verdade Até tipo A gente sabe De 2021 Pra 2022 Eu espero uma pessoa Que não me cuidava Nada Eu não tinha isso De colocar colarzinho Colocar unha Fazer maquiagem Cuidar da minha pele Cuidar do meu cabelo Enfim Vestir roupas que eu gostava E tal Roupas femininas Eu não tinha nada disso Porque eu não tava nada bem Emocionalmente E eu não tinha essa vontade De tipo Vamos trabalhar em mim mesma E aí Por isso Eu me sentia muito masculina Eu não me sentia nada Feminina Assim Nada Porque realmente Eu não era Isso também Pesou muito Na minha autoestima Porque eu sempre olhava Meninas tipo Hiper mega femininas Hiper mega delicadas Bonitas Sabe Aquela menina que você olha E você fala Tipo Meu Deus Que coisa linda Sabe Que você tem uma admiração E eu ficava Mano Isso nunca vai ser eu Tipo Ninguém nunca vai olhar pra mim E tipo Até a admiração que eu tô tendo Por essa menina Por mim Isso começou a mudar Há muito pouco tempo atrás Tipo assim Esse ano Tá sendo um grande ano Onde eu tô reconhecendo E parando de negligenciar Essa parte minha Antigamente eu achava Que era uma coisa muito fútil Você ter essa necessidade Por cuidar da sua aparência Hoje em dia eu vejo Que não é uma coisa fútil É uma coisa que na verdade É muito bom pra mim Eu espero que Para as pessoas que tenham Esses mesmos problemas Em relação a não se sentir Feminino o suficiente Em relação a autoestima Em relação a se permitir Se colocar em situações ruins Com pessoas Ou até mesmo você se colocar Numa situação Que você mesmo Tá se fazendo mal Para que você saia disso Em relação a diante de cuidado Eu tenho uma vez por semana Como eu gravei esse vídeo Eu vou ter duas vezes Nessa semana Mas normalmente eu pego Um dia específico da semana Que é de sexta-feira No caso E faço todos os cuidados Que eu fiz aqui Hoje nesse vídeo Na sexta-feira Enfim é isso Então fiquem com o vídeo Espero que vocês gostem Tchau 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 Depois do banho Depois de secar o cabelo Eu passo o creme O creme que eu uso pro corpo É esse aqui E aí pro louco eu uso Isso daqui da Kiko Eu tô tentando Reconstruir a minha última Em relação a tudo Sabe Pra mim Era muito difícil Aparecer sem maquiagem Aqui no canal Ou tipo Me achar bonita Sem maquiagem Me achar bonita Legenda Adriana Zanotto